Música A luz tem paz do teu olhar tão lindo Pensa-me se o mar duravas a mim Vem cá ver bailar meu coração Vem bailar meu coração Vem bater não vou ao mar Pero eu nem digo de Cantar, subir, andar, viver, sonhar Vem bailar meu coração 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal